Música Diretoria Técnica de Atenção à Mulher É mais o pilotão do JAT Recebendo os aplausos do público Escola JAT da Avenida Semana do bebê, todos juntos pela primeira infância É o tema Abordado também pelo JAT na Avenida Confia mulher, você tem todo o apoio que precisa Procurando a IC, a gosto dourado Diversidade de gêneros Dentro do pelotão respeitar o próximo direito assegurado por lei Diversidade de gênero, diversidade religiosa Funcionários públicos Também com a sua representação na Avenida Professores responsáveis, Eberaldo Dias, Márcio Macedo, Carlos Porvino, Adail Jomelo, Lucimelo, Marcos, Alcione Soares e Maria de Lourdes Professor, sua profissão é a única que torna as outras possíveis É mais um pilotão Mais um pilotão passando em revista As autoridades presentes no vestido de setembro em Araruna Próximo pilotão Educação física O empoderamento feminino no futebol Existente Vem representando o esporte da mulher nos esportes Traz consigo a representação feminina Vem buscando a equidade profissional A mulher ocupa na sociedade um papel primordial No futebol Não é diferente Somos conhecidas Internacionalmente por abrigar os maiores talentos futebolísticos do mundo Como foi citado anteriormente Aí também o pelotão De alunos Desportistas De atletas De futsal Patrimônio público É o décimo primeiro pelotão Patrimônio público É definido como conjunto de bens e direitos De valor econômico Artístico Estético Histórico Ou turístico Que são pertencentes Ausentes da administração pública direta e indireta O pelotão Traz os brazões do Brasil Da Paraíba E do município de Araluna Com exemplos de patrimônios públicos Escolas Praças Pronto de socorro Postos de saúde Igrejas Prefeitura Quadra esportiva Centro Cultural Parque Exodual Pedra da Boca Centro Ario Nossa Senhora de Fátima Os patrimônios públicos Do nosso estado Da Paraíba Próximo pelotão Com os patrimônios públicos Do nosso município Santuário Nossa Senhora de Fátima Parque Exodual Batalha da Boca Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição Pronto de socorro municipal Centro Cultural Escolas reformadas Pela gestão municipal Também destaque Preserve o patrimônio público É o décimo terceiro pelotão Cuidar e zelar do patrimônio público É um dever de todos nós Identificar o mesmo é crime Previsto em lei Com pena de multa Sendo que poderá responder Civilmente pela indenização Ao patrimônio público municipal Poderam também Ser submetido A termos circunstanciados De infração penal Face ao delito De dano ao patrimônio público Artigo 1B3 Do Código Penal Conservar os prédios públicos Não fichar Não riscar carteiras de paredes Preservar o patrimônio público É um dever de todos Tema muito importante Sendo Sendo Trazido à tona Pela Escola João de Torres Olha aí os nossos patrimônios O Parque Estadual da Pela da Boca A igreja Nossa Senhora da Conceição Mercado Cultural O novo SCFV Pronto Socorro Escolas João de Torres O Pórtico Turístico E a nova sede da Prefeitura Municipal Professores responsáveis Jairo Gualberto Vânia Dantas José Pedro E Carla Ketia Zenar e fiscalizar Não riscar carteiras e paredes Conservar os prédios públicos Não jogar lixo nas ruas Após coleta Conservar os prédios públicos Denunciar a depredação Décimo quarto pelotão Munições por danos ao patrimônio público Não cortar os assentos dos ônibus Muito bem Boimir ações de vândalos É um direito de todos nós Denunciar E garantir A preservação dos prédios públicos Do nosso município Munições por danos ao patrimônio público Causar danos ao patrimônio público É crime previsto no artigo 63 do Código Penal Sob pena Que pode ir de seis meses A um ano de prisão Ou pagamento de uma multa Surreemprego de violência Ameaça Ou ainda A utilização de explosivos Ou substâncias inflamáveis A pena pode chegar a três anos de reclusão A aplicação de multa Além da pena correspondente à violência que foi empregada Crime assegurado por lei Dano qualificado pode gerar multa ou prisão Prestação de serviços sociais Liberdade condicional Detenção de seis meses a três anos de prisão Cuidar do patrimônio público É responsabilidade De ver de todos nós Professores responsáveis Maldineia Helenice Janice Joneide Ricardo Henrique E agora aproxima seu pelotão Educação de jovens e adultos Programa Mais Educação Cuidar e zerar no patrimônio público É devendo de todos nós Cuide E zele No Mais Educação Brasil na escola Programa Mais Educação Cumpre as obrigações tributárias Promover a educação Proteger a natureza Pelotão no programa Mais Educação Em destaque e evidência nesse momento De fronte Ao palenque Ao camarade das autoridades Aplausos para a evolução Aplausos para a evolução Brasil na escola Aprender é fundamental Professores responsáveis Maria Rogênia Gilberto Clementino Assis Elisama Maria de Fátima José de Adriano Adriano, Novo Mais Educação, Brasil na Escola, Busca Ativa, Alerta Preventivo, Música, Dança, Projeto de Vida, para Iniciação Científica, Aprendizagens Personalizadas. E por último, homenagem aos professores, o professor, sua profissão, é a única que torna as outras possíveis. Música, Tomo 4, de professores da Escola João Alves Torres, à frente, professor Joerlã Marló, que está como gestor da maior unidade escolar da Rede Municipal de Ensino de Araduna, 830 alunos. E aí, portanto, recebendo o carinho, os aplausos do público, os professores do chat. Música, Parabéns, 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 todo o quadro de professores, qualificado o quadro de professores do chat. Música, Parabéns, 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 parabéns